Qual é isso? É o que eu tô fazendo Nada ainda Nada, ainda falta a quarta nota Sendo realista Se eles não mandaram ainda a aprovação Faz uma hora que saiu Não, mas vai que eles, meu, não sei, se atrasaram Acontece Mas não acontece tão frequentemente Todas as vezes que a gente tentou ser aprovado Na república E começou a demorar Cara, todas as vezes a gente vai reprovar Tá, mas dessa vez A gente não pode reprovar, a gente estuda muito Eu vou lá pro quarto Então qualquer coisa, você me avisa Bom, vamos torcer Não é possível que a gente vai ser aprovado de novo Bom, é... Eu vou esperar aqui um pouco mais E aí, a hora que sair o resultado Eu te aviso Não Não, pra mim O nosso namoro Continua normal Eu vou mudar de cidade Eu vou mudar Mas pra mim o namoro continua normal Passamos Passamos Passamos, 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 a gente passou Meu celular, cuidado Meu Deus, passamos disso A gente passou Chegou o grande dia Chegou Nossa, essa malata está muito pesada Nossa, você tem certeza que você está levando só roupa aqui, João Vítimo? Olha a roupa, o tênis Tchau, mãe Fica com Deus Tchau, mãe Tchau Tchau, mãe 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 Tchau, mãe